Nos primeiros seis meses, nós vivemos numa pequena casa perto do parque. Um apartamento modesto, mas perfeito para dois casais que estavam apaixonados. Pratita, querida, tu estás bem? Estou, querido. Afinal de contas, os cães já têm filhos há muito tempo. Ah, esta senhora é a Naná. É uma cozinheira maravilhosa e é a nossa governanta. É uma criatura bondosa e compreensiva. Às vezes, até parece-se pertencer à raça canina. Roger, querido! Hora do chá! Hora do chá! Já estou aí! Que tal a canção? Linda a letra! Primeira melodia, minha querida. Depois a letra. Oh, Pongo É ela Aquela diabólica Ah, é Cruella A tua adorada amiga de escola A Cruella de Ville A letra Cruella de Ville Cruella, Cruella É mais traiçoeira Que uma cascavel Em suas veias só circula Cruella Cruella Em suas veias só circula Cruella, Cruella Abra a porta, Nana Anitta, querida Como vai, Cruella? Miserávelmente, querida Um perfeito trapo Onde estão eles? Onde estão eles? Pela última vez, onde estão eles? Quem, Cruella? Os animais Os animais Não os escondas Onde é que estão os animais? Oh, só daqui a três semanas Não podemos apreciar estas coisas Anitta, não sejas tolinha Pá, Bobi Anda cá Anda cá, Bobi Cruella Compre outro casaco É o meu único amor, querida Eu adoro as peles Eu amo as peles Tu conheces alguma mulher Em todo o planeta Que não gosta? Bem, eu gostava de ter um Mas há outras coisas mais importantes Estou enxando, Anitta Eu sei, eu sei Esta casa rivela ao teu palácio E o pobre Roger É o teu príncipe encantado Oh, Cruella E ainda tens os teus animais Às pintas Sem dúvida Eles davam Um casaco excepcional Não quer tomar uma chave na de chá, Cruella? Não, estou com muita pressa, querida Avisa-me quando os animais nascerem Não te esqueças Vim, Cruella Não te esqueças, é uma promessa Eu volto daqui a três semanas Adeus, querida Eu tenho a certeza Que é cruel Veio de um lugar Que é bem cruel Seus olhos são de alguém São de alguém Que vem do além E esse além Eu sei Não é do céu Para com isso, Roger Cruella da vida Cruella, cruel É mais traiçoeira Que uma cascavel Em suas veias Só circula fel Cruella, cruel Cruella, cruel Oh, Roger Tu és mesmo Perdita? Aquela mulher É diabólica Ela quer os nossos filhos É o que ela quer Oh, não te preocupes, Perdita Eles sabem disso Não vai acontecer nada As nossas filhotas Mas, porquê que ela os quer? Não creio que pretenda adotá-los Oh, Columbo Eu estava tão satisfeita Mas agora Prefiro até Que eles não ganham Oh, Columbo Eu estava tão satisfeita